Olá meus amores, meus amores, meus amigos, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou melhor do que eu mereço, graças a Deus. E aqui mais uma vez, um casal de mineiros perdidos no Espírito Santo. Nós estamos, vocês vão para a melhor praia? Praia de Itaparica, passando a praia de Itapuã, agora nós estamos no Itaparica. Tá meio escuro aqui, mas tem uma posição. É, passando ainda por uma praia de Itapuã, e estamos aqui em Itaparica. Coqueirão de Itaparica ou só Itaparica? Coqueirão. Coqueirão de Itaparica, fica mais bonito assim. Aí nós estamos procurando estacionamento aqui, estamos olhando como é que está a praia, como é que está ali. Nós estamos olhando para a gente estar lá, observando o movimento da praia. O pé muito cheio eu vou descer não. É que desce. É, agora o barato está de boa, né? O Janinho está ali, não gosto para descer não, o Letícia está ali. Eu estou aqui. Meu querido está aqui. O machão. O machão mais barato pesado. Eu estou atrás da cama, mas não posso estar aqui. Parece que está de boa por ali, né? Aqui, a nossa direita aqui tem muitos prédios altos, relativamente altos, né? Os dez andares não. Vinte andares. Vinte andares. O prédio, pra mim era dez, meu esposo está dizendo que são vinte andares dos prédios. Eles não são muito altos não, é relativo. Tem prédios aqui, é, umas cinco vezes mais altos que esse, não é? Aqui tem prédios cinco vezes mais altos que esse, não é? Mais esses que estão aqui, perto de nós aqui. Tem alguém pra ir lá. Tem. Tem que ir lá, né? Tem que ir lá, né? A nossa esquerda aqui, que é o Maia, né? Tem a nossa atrás ali. Aquilo tudo é água de sal, sabe? Não é água doce não. Eu fui tentar beber, tava com o Maia. Não parece que ele é fumado. Ele é mineiro, tá gente? Ele nasci. Ele veio pro Espírito Santo com seis meses de idade. Aí voltei pra infatinho, casei com essa belezura. Ah é, casei com essa belezura. Aí depois de mais de trinta anos, ele voltou pra lá. Conheceu lá e lá ficou. E ele tem vontade de vir aqui pra morar não. Então ele gosta de vir passear. E a Rua das Mineiras acabou. Vai lá, tem que ir embora aqui, ó. Para aí, cara. Parabéns. Para quem não me conhece, meu nome é Eva. Lá na cidade de Patinho, Minas Gerais. Lá já foi o João Luiz Tavares. Esse vídeo eu vou postar aí no meu canal do Youtube. Talvez hoje ainda. Hoje eu voltarei pra minha, minha terrinha. Eu já senti duas horas pra estarem voltando também. Deixa pro esposo aí. Vou deixar ele aí, tá? Vou deixar ele aí pra ele ajudar a cuidar da mãe dele. Porque as irmãs dele já estão muito cansados de ficar cuidando dela. Idoso, cê sabe que a camada igual que a minha soca, ela requer cuidados. Muita gente tá cuidando dela, mas... E ele também se sente na obrigação. É, porque eu sou um cara... Eu sou uma pessoa novo, né? Entendeu? Entendeu? E bonito, novo e bonito. Eu encosto em dois. Chega a cabeça dela na boca. Meu cabelo tá muito escuro. É uma pessoa novo e bonito. Entendeu? Aí eu vou ficar tomando conta da minha mãezinha aí, até melhorar um pouquinho. A imagem tá balançando um pouquinho, porque... Passando dentro do carro aqui, tá em movimento. Daqui a pouco nós vamos descer. Nós vamos curtir uma cervejinha gelada ali na travão. Que? Curtir uma cervejinha gelada ali. Pagar meio ou cerveja? Com mariscos. Cerveja com mariscos. Pelo amor de Deus, mariscos não. Ah, tem uma ali só porque ela tem alergia, como foi comer muito camarão. Que eu acho que vai, que... Manda a quantidade, né? E como tava gostoso, eu comi acho que os três espelhos. Você comeu quanto, Janinho? Eu comei dois. Ela comeu dois, aí ela tem alergia e eu não tenho. Será que o bar do jucu tá longe daqui? Eu não sei não, João. A barra do jucu não é longe não. Mas barra do jucu é ruim pra tomar banjo, aqui é melhor. É. Lá como é que a água é? É brava? É. Ah, a cason da brava tem medo. É não, lá é brava. Tem um prédio ali que eles tão fazendo ainda também. Tem um prédio novo aqui. Barra do jucu é pra surf, é. É, né? Surfista, né? E olha que essa perdida é bem grande aqui. Ela não compensa, não. Eu vou embora, é, só tá, só a noite. Eu vou embora pra pra minha derrinha só a noite. E aí eu vou embora. Quem gosta desse tipo de vídeo, então curta também compartilha. Acione. E se inscreva no meu canal. Ajuda e quer dizer? Vocês sabem que um like alcança no mínimo cinco pessoas, eu não compartilhar o alcance no mínimo vinte. Então, vocês me ajudem, não se custam nada. Apenas um clique. Tá bom, El, tá muito bom do vídeo, porque senão não assiste o vídeo. Hã? Não, 8 minutos. 8 minutos. Pode ser. Pode ser muito curto também, né? Não, porque aqui eu gosto de mostrar as paisagens. As pessoas, meus inscritos, gostam de ver as paisagens. Do mesmo jeito que eu gosto de ver as paisagens no lugar deles, esse também gosta de ver. Vamo daí, vai. Eu não sei o que que você tá com a sua vida não, João. Eu quero estar vindo aí pra praia. Hã? Pelo amor de Deus, arranha o lugar de ele estacionar esse carro, vamos pra praia? Eu quero estar fazendo um esquema todo só no voltinho. Que? Peraí. 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 Peraí, meu Deus. Não dá jeito. Peraí. Vem? Olha o carro aí, João. Vem, peraí. Vem, não, vem não, vem não, né? Vem, não. Vem, não, vem. Eu vou finalizar esse vídeo aqui agora. Tá aqui dentro de alguns segundos. Mostrar mais um pouco aqui pra vocês. Como é que está ali. Como é que tá bom? Nós vamos descer. E depois eu vou fazer mais um pouco. Pega as cadeirinhas. Depois eu vou fazer mais um pouco. Pega as cadeirinhas pra sentar. Que cadeirinha? Pegar de graça? Pega as cadeirinhas pra sentar. Pega as cadeirinhas pra sentar. Que a praia é taparica. Mas o bairro também tem o mesmo nome, não é? É. Nós viemos aqui só tomar um banhezinho. Fica em Vila Velha. Não é pra ficar sentado não. Tomar banho. Deus abençoe em vocês. Fiquem com Deus. Beijão!